Hoje eu vou falar sobre o estudo em TeraFedTor e sobre o consumo de café. Todo mundo toma café, né? Eu tomo café todo dia, adoro café. Sei que muita gente fala mal, é um tema controverso. Eu não tenho dúvida de que no final das contas o café traz mais benefícios do que benefícios, né? Mas ainda assim tem que haver uma certa sabedoria para se tomar o café. Curtam, compartilhem, comentem, mandem principalmente para grupos de WhatsApp, de TeraGranha. O café não é só cafeína. O café tem uma série de substâncias de polifenóis, tanguinos. Eu vou ressaltar uma substância hoje, além da cafeína, que é o ácido clorogênico. O ácido clorogênico, entre outras substâncias benéficas que o café, é capaz de exercer uma atividade de antioxidante direta, ou seja, remover radicais livres. Ele é capaz também de estimular uma enzima chamada ANPK. E essa enzima é ativada também quando você faz jejum e quando você faz exercício aeróbico de baixa intensidade. Ou seja, o café, ele é o simulador de jejum, de certa forma, em um simulador de exercício aeróbico de baixa intensidade. Isso dá ao café um potencial de aumento de longevidade, semelhante a essas outras estratégias como o aeróbico de jejum, o jejum intermitente, etc., a restrição calórica. É um dos fatores, provavelmente, que torna o café uma substância tão benéfica. Só que o café também tem a cafeína. A cafeína já é uma substância um pouco mais controversa, não é que a cafeína seja ruim. A cafeína, ela é um melhorador cognitivo, é um antifadível. Ela tem seus benefícios, principalmente benefícios cerebrais. Só que a cafeína, em excesso, ela aumenta a pressão arterial. Não só isso, mas a cafeína, em excesso, pode gerar insônia, diminuir o sono profundo, principalmente. Além da hipertensão arterial, ela pode gerar ansiedade, pode gerar, inclusive, crises de depressão. Então, enquanto o consumo de café parece ser relacionado a um menor risco de depressão, o consumo exagerado de cafeína, ou seja, muito café igual a muito cafeína, pode aumentar, inclusive, o risco de depressão. Então, é uma relação que não é muito bem compreendida. Então, vale a pena falar sobre o café, tomar um certo cuidado no uso. Como é que esse estudo foi feito? Esse estudo foi um estudo que olhou principalmente para o funcionamento dos vasos sanguíneos. Para você manter uma pressão arterial adequada, você precisa que os seus vasos sanguíneos sejam capazes de se manter relaxados. Onde começa o problema, o relaxamento vascular? Começa em uma estrutura chamada endotéria. Então, uma artéria, ela tem um revestimento interno chamado endotéria. São células muito finas, mas as células são chefes. Elas é que mandam. Antes de você ter uma placa de eteroma, você tem uma disfunção endotéria. O segundo passo na hipertensão arterial, ou seja, mais precoce, é a disfunção da musculatura do vaso. Quando o músculo do vaso não consegue mais relaxar. Existe uma forma de você mensurar com um Doppler a saúde do endotéria. Em baseado nesse ultrassom com o Doppler, você conseguir avaliar a capacidade também de relaxamento do vaso. São dois fatores precoces, predizendo não só a hipertensão arterial, como a mortalidade cardiovascular. Então, o que os japoneses fizeram? Eles pegaram pessoas, dividiram entre as pessoas que tomavam café e as pessoas que não tomavam café. Viram a dose de café que essas pessoas tomavam. E mediram nessas pessoas essas duas medidas. A medida da função endotelial e a medida da capacidade dos vasos relaxarem. Eles segmentaram essa população também com base em vários fatores, como colesterol, resistência a insulínica, etc. O que eles viram foi o seguinte, que as pessoas que tomam café, elas tendem a ter uma melhor função endotelial, uma melhor capacidade de relaxamento dos vasos. Ou seja, o café, nesse estudo, ele demonstrou não um estudo controlado, na verdade é um estudo observacional, onde você pega uma série de pessoas e faz um estudo e segmenta elas. Mas eu estudo muito convincente, porque bate com tudo que a gente sabe da prevenção, por exemplo, de AVC para um café. E mostrou que realmente o consumo de café levou a uma melhor função do endotelial e da musculaturalização. Ou seja, o consumo de café levou a uma melhor saúde que é antivascular no que tange ao que leva à hipertensão arterial. Mas o interessante é que eles também olharam a quantidade ideal de café. Dois copos e meio seria o limite, assim, de benefícios máximos do café ao dia. Dois copos e meio de café, eles estimaram que cada copo tem 200 ml. 500 ml de café por dia foi onde eles viram o benefício máximo. Então, entre 300 e 500 ml por dia, você já teria um benefício máximo. Se você dobrar isso para 800 ml em um litro, você começa a perder benefícios e começa a vencer os malefícios do café, como, por exemplo, a hipertensão arterial. Então, se você toma até dois copos e meio, três copos de café por dia, ou seja, até 500, 600 ml por dia, é provável que você tenha um melhor controle da sua hipertensão arterial. Enquanto, se você aumentar essa quantidade, você começa a ter uma possível piora da sua presença arterial e uma diminuição dos benefícios. Eu vou falar agora um pouquinho sobre os benefícios do café. Então, o café tem benefícios na proteção da saúde cardiovascular, inclusive diminuindo a incidência de AVC. O café tem benefícios na prevenção de doenças neurodegenerativas. Então, o consumo de café diminuiu o declínio cognitivo, pelo menos retarda o surgimento de doenças, como a doença de Alzheimer e Parkinson. Além disso, outro benefício do café que muita gente desconhece, e esse é principalmente pelo ácido clorogênico, o café, ele melhora a saúde hepática, diminuindo o risco de evolução para a fibrose do fígado, que é um precursor de cirrose, etc. Então, o café é benéfico para a saúde do fígado. O café, ele ajuda a perder peso, melhorando o metabolismo e melhorando o desempenho dos treinos, a cafeína. Ela é uma estimuladora cognitiva, melhorando a exatidão, melhorando a capacidade de trabalho, a capacidade de produtivo. Melhora a saúde intestinal do café, também pelo ácido clorogênico, que tem a capacidade de melhorar a qualidade da microbiota intestinal também. São muitos benefícios que fazem com que o consumo do café esteja relacionado a uma diminuição de mortalidade global. Ou seja, você pega várias pessoas de 60 anos e divide assim, essas aqui são as que tomam café, essas aqui são as que não tomam café. 20 anos depois, morreu mais gente que não tomava café que gente que tomava café. O café é a principal fonte de antioxidantes no mundo ocidental. Na China, por exemplo, no Oriente é o chá. Mas aqui no Ocidente, a principal fonte de antioxidantes é o café. O café, na minha opinião, o lado do chocolate amargo tem um papel de destaque. Ele não é um mero alimento. Ele é um suplemento com propriedades psicoativas e com propriedades antioxidantes notáveis. Pode ser usado no TDAH, pode ser usado para melhora de performance cognitiva antes do estudo. É, inclusive, mais eficaz que 99% dos suplementos que são usados para esses fins. É realmente fantástico. Sendo que, geralmente, doses acima de 300mg de café em um dia já começam a dar para ruim. É quando você já começa a ter uma incidência maior de ansiedade, de depressão, que perda de zeitidão, etc. Então, o consumo do café tem que ser moderado. Agora eu vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês. Tomo café puro pela manhã, mas tem dias que meu coração acelera. Maria Helena, no teu caso, eu diminuiria a quantidade de café, tá? A gente, quando acorda, a gente já tem melatonina circulando. E o nosso fígado ainda está em modo de dormir. Eu acho interessante esperar mais ou menos meia hora, uma hora de atividade. A gente tomar a primeira dose de café, que pode sim ser tomada em jejum. Não amplificando o jejum, inclusive. Amplificando os efeitos benéficos de jejum. Mas eu acho interessante que você passe pelo menos uma hora assim, ativa. Pode até fazer um aeróbico em jejum leve. Ou então fazer as coisas da casa mesmo, se arrumar para sair para o trabalho, etc. Antes de tomar a primeira dose de café. Eu acho mais interessante. Então é isso, gente. Encerrando a live. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho